A história de hoje começa aqui ó, na Santa Casa de Alfenas, que é onde a nossa contemplada trabalha. E veja só que legal, ela compra o Super Minascap pra ajudar a Santa Casa e hoje tá ganhando um prêmio no valor de 5 mil reais. Marisa Aparecida Ferreira é a nossa contemplada levando 5 mil reais pra casa e vai contar um pouquinho dessa alegria. Como é que tá Marisa? Tudo bem com você? Muito feliz. Nossa, chegou numa boa hora. Mil reais? Nossa, já ajuda bem. Nossa, Deus. Eu fiquei uma desempregada, tava precisando mesmo. Veio numa boa hora. E há mais ou menos um mês você teve a feliz notícia que tinha conseguido um emprego. Então, aí você vê, tudo de uma vezada só. Ah, tô muito feliz, gente. Ganhei o Super Minascap, o mês de serviço. Meu netinho tá nascendo, quinta-feira. Tô muito feliz. O que você tá precisando fazer hoje? Eu vou pôr ele na poupança, que a gente, eu e meu marido, a gente tá querendo financiar uma casa. E pra financiar uma casa, você tem que ter um dinheiro em vão, né? Então eu vou guardar ele lá na poupança. E pra ganhar esse Super Minascap, você comprou de quem a onde? Claudinei. Professor da sorte? Isso mesmo. De frente lá, certo. A partir de hoje, os vendedores pé-quentes que venderem os prêmios aí do primeiro ao quarto sorteio ganham essa identificação aqui, ó. O bóton amarelinho de vendedor pé-quente. O Claudinei aqui de Alfenas está estreando essa ação. Olha aí, Claudinei. O seu primeiro bóton tá aqui. É uma honra vestir esse colete do Super Minascap. É como se fosse a minha seleção, a camisa da minha seleção, a Super Minascap. Como que faz pra comprar o Super Minascap com você? De segunda a sexta-feira, eu fico no Marte Minas. E de sábado eu tô vendo aqui no supermercado Lacerda. Vem fazer o bem comigo. Vamos ganhar. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Alfenas. Tchau, tchau.